Bom dia, boa tarde, boa noite Brasil, aqui é a Tarsila, como você é? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, eu sempre posto conteúdo, é iradíssimo Eu adoro postar coisas sobre viagem, sobre maquiagem, como vocês podem ver, e sobre moda Mas enfim, a gente tá indo pro Brasil, a gente tá indo visitar parentes, amigos, diversão E a gente tá indo pro casamento de uns amigos muito, muito especiais E fique ligado que eu vou estar mostrando tudo pra vocês Olha o estado da bagagem da pessoa Gente, aproveita essa cena, porque isso é muito raro Vocês não estão entendendo Meu marido com uma salada Ah não, mesmo filme, muita coincidência Gente, eu adorei o termo, confusa, ela é meio confusa Vanessa, explica a situação, eu tô pagando 100 reais de um prato De um prato, pra você ser chamada de confusa Alguém chama ela de confusa? Ah, é isso que eu vou lá Mas não vem com confusa Eu não posso pagar 100 nomes, mas não me chame de confusa E eu não saio de casa pra pagar 100 dinheiros, que eu já mais gostei Bem vindo ao Rio de Janeiro Como assim, cara, você quer meter o pé? Porque a conta deu 700 reais, gente, em duas horas de piscina 700 dinheiro Isso é pra pouco, gente Isso aqui é pra língua de Vanessa e Rafael Estuda Ah, estuda, vai ser advogada Estuda A democracia no Brasil Dá dinheiro Estuda aqui, a vida puta Cara, estuda Alguém te chamou de família Não Não, 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 não vai me chamar de confusa Vai, vai, deixa o campeão Não, não, não vai me chamar de JESUS Você tá que via, acabando Você tá que alimentando Pré-operadora É uma arena Seja mesmo Depois das morrinhas Adora Não ARE Não tem problema de olur Não não vai morrer Você tá com a barra Viver Seja mesmo Você vai ter É car Wars Os carô aqui é o parque laje lugar lindo e a gente tá indo fazer uma trilha agora e aqui vai tá levando a gente é o meu tio Yerson eu diria o seguinte sobre essa discursão entendeu que ela tem que ser um sucesso mas eu vou depender muito da performance Tierson você está preparado Tierson super motivado né Ah então tá bom porque eu vim aqui para sobreviver hein eu sou dessas som dos passadinhos esse lugar aqui é muito muito lindo gente se você ainda não conhece o parque laje e estiver vindo para o Rio é algo que definitivamente vale a pena caramba não estava esperando ver isso olha que coisa mais linda não cenário aqui para foto também espetáculo então a gente tá saindo aqui do do parque laje vamos seguir Cristo gente será que eu vou dar conta ai meu deus e a Resson falou que isso aqui é um cipó e que a natureza criou isso Deus e que já deve tá tem uns 500 anos incrível o lugar é muito lindo e aqui estamos na trilha nos momentos nos movimentos iniciais para demandar posição de Cristo Redentor próximo ao céu aqui é a maior floresta urbana tropical do mundo sempre que você tiver no banho se chover não ande pelo vale porque é pelo vale que vem as vezes tá chovendo lá em cima e não vê e tá trazendo água e queda e tem casos de pessoas que morreram todas soterradas e etc isso aqui é a marca da trilha por toda a trilha essa marca já é conhecida no mundo que elas trazem essas dobras aqui no pé dela e que os índios batem nela para se comunicar tá você pega um pedaço de madeira e dá nela aqui elas ela dá o eco na montanha e conhecer isso aqui é muito importante isso aqui é cipó e você corta ele consegue tomar água ou seja caso você estiver com sede sem água acha um cipó numa floresta corte ele bebe isso é uma obra de arte feita pelo livro olha lá olha lá a toca muito lindo gente eu achando que a gente já tava terminando a trilha a gente só fez um quarto mas eu já estou assim será que eu chego? eu tô com um deslizamento e vai ver e aí meu amor como que você tá? tranquilo que que é isso vale a pena né tia? que que é isso hein? o canso do guerreiro gente do céu, o que é isso? Deus é muito perfeito foi, foi, foi foi a sensação chegar aqui saber que a gente passou por tudo tem vizinho para a gente e olha lá não estou sofrendo não Música 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 Você está perfeito para tomar o saldo de Natal Fala oi Fala oi Flávia Tem gente surfando sem a borracha Eu não sei como é que tem gente na água sem estar surfando Fala É realmente Ali Ela comeu já isso aqui vai comer o brigadeiro entendeu? Comeu também um pedacinho disso aqui O que você tem a dizer sobre isso? Declarações Fitness Uma vez no ano faz Uma vez no ano pode? Ideia de quem? Boa boa Sigam o Lucas Sigam o Lucas lá no Seu Smoothie Vai que gosta Toda semana Hello Música 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 Aqui, galera, é onde acontece o Rock in Rio, e aqui também é a Cidade Olímpica. Gente, que empadão é esse? Valeu, Tia Márcio e Tio Mauro! E aí, gente, que empadão é esse? Valeu, Tia Márcio e Tio Mauro! Valeu, Tia Márcio e Tio Mauro! Fala da minha saladinha, ele falou que isso aqui que é reto, olha o que ela tá comendo. Fico muito feliz quando o Flamirense ganha, porque o meu marido fica de bom humor. Né, baby? É isso aí, sempre. Ele te dá alegria, baby? Dá, dá também, dá tristeza também disso, cara. Fala do gel, né? Cadê a taça? Cadê você não? Cadê a taça? Cadê a taça, ela luta por esse lugar aqui, né? Aaaah! Sai daqui, Eric! Perdeu! E aí? 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 E aí?